Olá, está começando agora mais uma edição do AgroRecord. Eu te mostro a partir de agora tudo que nós encontramos durante essa semana no campo, viu? Uma delas é que uma fazenda no município de Padre Bernardo dividiu a área produtiva entre o cultivo de uva e maracujá. A uva deve ser colhida no fim do ano. Já o maracujá está em plena safra. Da terra do cerrado, nascem as ramas verdes e delas crescem frutas suculentas. Dos 100 hectares, 22 estão ocupados pelo maracujá em plena colheita e pelas parreiras que começarão a produzir por volta de novembro. Marco Aurélio veio do Paraná para gerenciar a fazenda. Não imaginava que Goiás pudesse ser tão bom para a fruticultura. Você vê terras boas, férteis, bastante água. A gente analisa que é um potencial enorme para a fruticultura. Tanto para a uva, fruticultura em geral. O lugar alto favorece as frutas que gostam de tempo mais frio, como as uvas. Mas a produção do maracujá está surpreendendo. Sete meses e os pés estão carregados. A colheita que começou em fevereiro deve terminar só em agosto. O maracujá dura aqui em média dois anos, com todos os cuidados. Então a gente vai tirar essas áreas. Daqui a dois anos a gente retira essas plantas. Faz uma correção de solo, um trabalho para que o solo precise e a planta necessita. E daí a gente põe uva, só que mais para frente a gente coloca maracujá para ficar fazendo esse giro. E para deixar os frutos ainda mais viçosos, eles recebem uma mistura de cal com detergente. É como se fosse um protetor solar para evitar que o maracujá fique queimado do sol. São três variedades de maracujá de tamanhos diferentes plantados juntos de propósito. Cada qualidade acaba fortalecendo a outra e também facilita a polinização, que deve ser feita preferencialmente entre plantas diferentes. Bom, e para a gente ter aquele maracujá vistoso e também com bastante polpa, tudo começa pela flor, através da polinização. Aqui em Goiás a gente costuma dizer que esse trabalho é feito pelos zangões ou então pela mamangava, como é conhecido em outros estados. Mas aqui na propriedade, né, Geilza, tem também o trabalho das mulheres que faz com que esse serviço fique mais eficiente. Sim. Então, como a propriedade, o plantio é muito grande, a mamangava não consegue fazer a polinização de todas as flores que a planta sai. Então, a polinização a gente definiu que deveria ser feita por mulheres, porque elas são mais delicadas, né, tem mais jeito para mexer com a flor. Porque a flor, ela é bem frágil. E o pólen, se você machucar, ele não sai o fruto. E só sai o fruto através da flor. Geilza conta que o controle de qualidade aqui é grande para que o maracujá produzido não seja o engano a consumidor. O ideal no mercado, quando você for comprar, é você sentir o peso. Se ele está leve, você não pensa que você vai pagar menos lá porque ele é vendido por quilo. O ideal é você pegar frutos que tenham peso, porque aí você dá para sentir que ele vai ter uma polpa, vai ter bastante polpa. Nós estamos acostumados a ir ao supermercado e encontrar o maracujá assim, ó, já amarelinho, bem maduro. Só que quando a gente chega aqui na plantação, mesmo num dia de colheita, a gente observa que a maioria das frutas está assim, ó, bem verde. E aí o que acontece? A gente tem que prestar atenção em uma coisa, no chão, embaixo das leiras, porque esse é o ponto que significa que as frutas deste local estão no ponto. Essas frutas, elas caem diariamente. Isso aí identifica que aquela fila tem outros frutos que estão no ponto de colheita. Então a gente passa todo dia pela manhã recolhendo esses frutos para que ele não queime, né? Para que ele não estrague nem tanto no chão e nem que ele, o sol chegue a queimar ele. A safra de maracujá deve ser de 300 toneladas. E para mostrar o sucesso da plantação, a fazenda realizou uma espécie de dia de campo com produtores rurais da região de Padre Bernardo, a cerca de 230 quilômetros de Goiânia. Isso para incentivar mais gente a cultivar frutas na vizinhança. A minha chácara lá hoje, eu estou consociando plantação de coqueiro, limão tai chi. E agora vem o maracujá. Agora vem o maracujá e a uva, que eu convidei o Marcos. O Marcos vai estar indo lá, me dá toda a assessoria, toda a assistência técnica necessária, porque a gente erra menos. Eu sou técnico do precoário. Quando você procura uma pessoa capacitada naquilo, você erra menos, gasta menos e o lucro é maior. Olha só que bacana. Eu não consigo comprar maracujá só um pouquinho, né? Vou lá nascer asa buscar. Falando em buscar, gente, você comprou tomate essa semana em comprar frutas e verduras para casa? O tomate, considerado favorito nas saladas, tem se tornado um vilão. Acontece que o preço já passou dos 10 reais o quilo. E os consumidores agora buscam estratégias para substituir o vermelhinho e criar novas opções de saladas. Tomate não combina com chuva. Sempre nessa época, o preço sobe porque a produção diminui. Mas este ano subiu demais. Apenas no mês de março, a fruta ficou pelo menos 30% mais cara nas capitais do centro-sul do país. Goiânia bateu o recorte. Aqui o aumento chegou a 90% no mês passado. É meio difícil porque eu uso muito tomate para molho também. Então, para substituir é meio complicado. Mas eu procuro mais barato. A gente teve que substituir o tomate. Faço opção por outras verduras da época. Porque quando sobe demais, como subiu desta vez, a gente tem que achar alternativas. Nos três primeiros meses do ano, o tomate triplicou de preço na capital de Goiás. Hoje já custa quase 11 reais o quilo no varejo. Compre menor quantidade, tenta usar em menos receitas ou preparações. O tomate é quase insubstituível na salada. Mas custando acima de 10 reais o quilo, o jeito é dar uma exageradazinha nos outros ingredientes. Como faz a Larissa ali. Eu usei pepino, bastante pepino. Diminuiu o tomate, acrescentei pepino. Cebola, que eu adoro, repolho. Vitor é dono de restaurante e chega a comprar 90 caixas de tomate por semana. Mais caro que o frango, por exemplo. Tradicionalmente a proteína é sempre o alimento mais caro do prato. E hoje, para alguns pratos, o tomate já superou. Com o preço tão alto, o tomate foi elevado à categoria de iguaria gastronômica. Inicialmente teve um período que a gente pagava aproximadamente 30, 35 reais a caixa de tomate. Hoje, 70, 80. Tem semanas que chega a 120 reais a caixa de tomate. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O Senar Goiás sempre apoia a pesquisa e facilita o acesso do homem do campo às principais inovações do mercado agropecuário. Por isso, é parceiro da Espotec. Uma exposição de conhecimentos e tecnologias realizadas pela Embrapa. Hoje, o nosso convidado é o superintendente do Senar Goiás, o Dirceu Borges. Deseja boas-vindas. Obrigada, viu? Obrigada. O que o nosso público vai encontrar na Espotec? A Espotec é uma feira de tecnologia voltada para a pecuária e agricultura. Então, o público presente é esperado, são mais de mil pessoas esperadas nos dois dias de programação, entre estudantes, produtores, pecuaristas, agricultores, professores da área de ciências agrárias. E lá eles poderão estar conhecendo o que tem de mais novo, que está sendo trabalhado pela Embrapa, onde eles percorrerão as estações e vão estar conhecendo no primeiro dia, que será voltado mais para a agricultura. Vai estar conhecendo alguns cultivares, como o de feijão preto, o mini milho, variedades de sojas convencionais para utilização em áreas de refúgio. Vai estar conhecendo o amendoim. Então, são alguns cultivares que estão sendo desenvolvidos pela Embrapa. O público vai estar passando as estações e conhecendo no primeiro dia. Já no segundo dia, mais voltado para a pecuária, onde ele vai estar conhecendo também sobre suplementação animal, integração lavoura-pecuária, sobre genética, enfim, mais voltado para a pecuária. Então, é uma programação ampla de dois dias na Embrapa, na fazenda da Embrapa, arroz e feijão, onde o público de mais de mil pessoas poderão estar conhecendo essas novas tecnologias, que é uma feira que vem sendo realizada pela Embrapa, em parceria com o sistema FAEG e o Senar Goiás. E o que o Senar vai levar? O que vocês vão levar para lá? O Senar é parceiro na realização da feira. Então, todas as tecnologias lá nós vamos estar juntamente com a Embrapa. Além disso, vamos estar levando algumas demonstrações, como de drone e outras. Nossos técnicos estarão lá presentes também para estar levando nosso portfólio, tirando as dúvidas desses produtores, estudantes e professores lá presentes. Então, assim, nós estarámos com todo o nosso amparato durante toda a feira. Agora, é uma feira interessantíssima e a gente quer saber, né? Várias pessoas podem ir, os produtores podem ir, as pessoas curiosas também podem ir. A gente sabe que no campo tem muita tecnologia, esse produtor que não acompanha isso, ele fica para trás. Quanto custa para entrar nessa feira? A feira, a entrada é gratuita, o pessoal que tiver interesse pode estar acessando tanto o site do Sistema FAEG como da Embrapa para estar fazendo sua inscrição. Então, lá ele vai estar tendo acesso a toda a programação, como eu disse, a inscrição é gratuita e será uma satisfação receber esses produtores lá, para que eles conheçam essas tecnologias e possam estar levando para dentro das suas propriedades e, assim, agregando renda, valor e lucratividade dentro da sua produção. Ok, Dirceu, muito obrigada pela sua participação, viu? Agradeço. Esse foi o Senar Goiás do Campo, a cidade. E a seguir, pecuarista de Goianésia investe na criação de gado semi-confinado. O animal ganha peso mais rápido e fica pronto mais cedo para o abate. Muito obrigada pela sua companhia, já voltamos com o AgroRecord. E o gado de corte semi-confinado ganha peso mais rápido e fica pronto mais cedo para o abate. Em Goianésia, os animais de um semi-confinamento chegam a ganhar até um quilo de peso por dia. Quem mostra para a gente é o repórter Douglas Branquinho. Aqui na propriedade do Bruno, em Goianésia, a criação de gado é feita em confinamento. Os preparos já começaram. O boi para engorda chega na fazenda por cerca de R$ 800,00 e é vendido por mais ou menos R$ 2.800,00. Alto rendimento de produção. Como nós estamos ainda na fase pré-confinamento, antes do gado ser confinado, a fase mais importante é a da aquisição, controle, tipos de insumos, que é a alimentação que esse gado vai ter aí no período confinado. Não é isso? Isso, exatamente. É de suma importância as compras estratégicas no momento em que o insumo se encontra mais barato, coincidindo com as safras, início de chegada da soja nas esmagadoras, o pré-início do milho. Tudo isso é um determinante para o custo final e vai ter uma interferência fundamental na lucratividade do sistema de confinamento. Aqui, por exemplo, você usa o quê? Aqui nós usamos uma dieta sem volumoso, usamos uma dieta à base de casca de soja, torta de algodão, bagaço de cana, sorgo, milheto ou milho, a depender do preço deste insumo no ano. De lá, a casca de soja é trazida para cá, onde é misturada com o milheto e também com o milho moído. Essa mistura é adicionada também à torta de algodão, que serve como alimento para os animais nesta fase pré-confinamento. E a gente vai lá mostrar. A máquina vai jogando o preparo no coxo. O gado aqui é o macho de origem leiteiro, um animal mais rústico brasileiro, bem adaptado ao nosso clima. Ele é manso. Estes já conhecem o barulho de comida chegando. Vem devagar. Hora de comer. O ponto-chave aqui é a programação estratégica. E os animais, como são bastante dóceis, chegam aqui para comer pertinho da gente. Se fossem algumas outras raças ebuínas, com certeza não chegavam. Mas é um animal bem dóceo, bem adaptado ao nosso clima. É isso mesmo? Isso mesmo. É um animal que tem uma docilidade maior. É um animal que se adapta bem ao sistema mais intensivo. E um animal que está aqui na propriedade cerca de 5 meses, estão em torno de 18 a 20 meses, com um ganho médio aí diário em torno de 800 a 1 kg dia. O consumo médio é em torno de 10 kg de ração por dia. Em 100 dias confinado, o animal come 1 tonelada e vai produzir 180 kg de carne. Vocês antes trabalhavam no modelo normal, no manejo a pasto. O que mudou quando vocês passaram para o confinamento? Mudou que essa fazenda de 400 hectares, ela tinha apenas 8 divisões. Hoje são 20 módulos. Esses módulos medem de 12 a 17 hectares. E eles alojam em torno de 100, 80 a 100 animais por módulo. Então melhorou a capacidade de lotação, foi intensificado. E também melhorou a rentabilidade e a extração de kg de carne por hectare. Eita que eu gosto de falar dessa campanha, campanha do Cicobi Cap Mais. Está todo mundo participando, mas também, gente, ó. Cicobi Cap Mais vai soltear 16 carros Etio Sedan e 3 caminhonetes Hilux Zero Kilômetro. Para participar, basta adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais dessa campanha? Vamos ver junto comigo aqui um vídeo do Cicobi Cap Mais. Você sabia que o Cicobi vai soltear 16 carros Etio Sedan e 3 caminhonetes Hilux Zero Kilômetro para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Cap Mais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapmais.com.br Promoção autorizada pela CPL, número 04-0007-00-2018. Viu só? Você não vai ficar de fora dessa, né? Cicobi Cap Mais e eu quero mostrar aqui um sortudo que faturou um desses carros, viu? Gente, vamos embora para a nossa agenda desta semana aqui, ó. Tem que estar profissionalizado, gente, para ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Para essa semana tem curso do cenário em Mineiros, adestramento de cães para pastoreio. Dias 23, começa dia 23, vai até o dia 26. As inscrições estão abertas e você que tem interesse pode procurar aí o Sindicato Rural de Mineiros. Para esta semana em Nazário tem curso de processamento caseiro de plantas medicinais. Interessantíssimo, eu gostaria de fazer. Vai do dia 23 até o dia 26. Inscrições estão abertas para você e tem informações aí no Sindicato Rural de Nazário. O que mais que a gente tem? Em Anápolis, construção de cerca elétrica. Dias 25 e 26 as inscrições estão abertas. É um curso do Senar e tem mais informações no Sindicato Rural de Anápolis. Tem outros cursos para você lá no sistemafaeg.com.br. Agora você vai saber tudo o que vai rolar na tela da Record TV Goiás hoje. É domingo, minha gente. Dia de curtir a família e dia de aproveitar o melhor que a Record TV preparou para você. Enquanto a Juliana Pertilli te mostra o que acontece no campo com o AgroRecord, eu daqui do meu sofá conto o que acontece e te espero na tela daqui a pouco. Olha só, ao meio-dia e 45, Geraldo Luiz, o nosso contador de histórias, chega na tela da Record TV. Para emocionar, divertir com o Domingo Show. E a cada domingo você acompanha histórias emocionantes de personagens da vida real. Olha só. Pela primeira vez, o cinegrafista mais famoso do Brasil na frente das câmeras. Por onde anda esse homem? E uma surpresa da nossa rainha para o ex-câmeraman. No Domingo Show. Galera, às 15h45 não tem para ninguém. Só para ele, o mesmo Rodrigo Faro. Talentoso, divertido e reverente. Sempre anima o domingo com a Hora do Faro. Embarque com a gente nessa viagem. 7h45 da noite é a hora da sua revista eletrônica. O Domingo Espetacular traz um panorama geral dos fatos que marcaram a semana e os quadros para levar o melhor conteúdo para os telespectadores. Um coração de verdade fabricado na impressora 3D. No fim de semana da Páscoa, a história de uma perseguição aos judeus nos dias de hoje. Em Paris, como vai ser a reconstrução da Catedral de Notre Dame? Reconstrução também na África. Tem a nova viagem do Álvaro. O Whindersson Nunes volta a falar da depressão. Dessa vez, com o Bom Amor. Domingo, às 7h45 da noite. Depois da Hora do Faro. Até lá! É isso aí. É domingo. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. E o milho safrinha em Goiás deve alcançar uma produção de quase 8 mil toneladas. Um aumento de 23% em relação à última safra. Um dos fatores que contribuem para esse crescimento é o bom período de chuvas em março e no início de abril. O destaque de produção vai para a região sul de Goiás, responsável por aproximadamente 80% do milho safrinha produzido aqui no estado. E no próximo bloco eu mostro para você uma empresa goiana especializada na produção de milho para crianças com restrição alimentar. A empresa exporta matéria-prima para mais de 20 países. É já, já! Já voltamos com o AgroRecord. Nós vamos falar de um tema agora que tem até preocupado muitos produtores e vai interessar a você também. Técnicos da Agrodefesa, IBAMA e do Instituto Chico Mendes participam de treinamento sobre manejo de javalis. Para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio o Fernando Boço. Ele é fiscal agropecuário da Agrodefesa. Fernando, seja muito bem-vindo, viu? Está crescendo muito a quantidade de javalis aqui no estado. Então agora vocês têm até um treinamento para poder fazer esse manejo, né? Sim, o javali ele é um animal exótico, ele não é nativo do Brasil. E isso ele vai se multiplicando, a taxa de nascimento deles é muito alta, às vezes eles cruzam com o suíde doméstico e começa a nascer muito animal e vai proliferando bastante. Nesse sentido a gente tem tido treinamentos e tido ações para tentar controlar essa população e dentro disso entra a preocupação também com a sanidade desse animal que pode trazer doenças para os rebanhos e para as pessoas. Então esse treinamento é muito importante e esse treinamento também é para identificar essas doenças, né? Esse pessoal que passa por esse treinamento, também eles recebem instrução de como levar essas informações para vocês? Exatamente. O treinamento a gente faz ele com os manejadores, que são esses caçadores que são cadastrados e a gente treina eles para eles poderem coletar material para a gente e encaminhar isso para o laboratório para identificar principalmente a circulação de vidas de peste suína clássica. Lembrando que Goiás hoje é uma área reconhecida internacionalmente como livre de peste suína clássica, que é um fator que desencadeia muitos eventos a respeito do mercado. Abre mercados e tudo isso está envolvido nessa situação. Só para você ter uma ideia, a gente está falando aqui da peste suína, a gente está falando de uma doença só, mas o javali é um animal que come qualquer coisa, ele mata qualquer bicho, inclusive os da própria família dele, né, Fernando? E ele transmite mais de 40 doenças, isso é verdade, Fernando? Sim, são várias doenças que pode transmitir para o rebanho e para as pessoas. Entre as mais importantes a gente fala da peste suína e principalmente brucelose, tuberculose e várias verminoses que podem estar passando para o ser humano por causa do consumo da carne desses animais. É uma situação preocupante no nosso treinamento, a gente esclareceu isso para vários dos caçadores, alertando para o consumo dessa carne. Quando for consumir, cozinhar bastante. Na verdade, o consumo próprio nem é muito preconizado. O selvagem também não, né? Sim, sim. Eles geralmente usam para alimentar os cães das matilhas de caça deles, mas sempre muito bem cozido. Eu espero que a gente possa fazer matérias com vocês da agrodefesa para a gente mostrar como está sendo o controle desse animal que acabou virando uma super população em Goiás, que prejudica as lavouras e também prejudica o ser humano com suas doenças. Muito obrigada, viu, Fernando? Foi nada, dispõe. A gente está disponível lá na agrodefesa a qualquer momento. Gente, eu não sei o que está acontecendo no reino das aves, viu? Só esse ano já é o segundo vídeo que a gente mostra para você que as aves estão se fingindo de morta. Lembra do galo que quando vinha alguém para pegar um frango para fazer, ele fingia de morto? Agora tem uma galinha também. Esse vídeo está circulando na internet, bastante nas redes sociais. E a galinha finge de morta? Ela está fingindo de morta, gente. Enquanto ele não faz a ver, ela não faz. Olha lá, está morta. O galo saiu. Ela sabe os motivos dela, gente, que ela ficou... Olha lá, agora vai embora. Essa é a vida no campo. Seria uma galinha malandrinha ou seria uma galinha com TPM? Não sei. Boa sugestão, viu, Dudu? Gostei. Eu acho que ela está com TPM, ó. Ela está fingindo de morta, gente. Está fingindo de morta. Esse é o segundo vídeo que a gente mostra aqui, porque teve um frango que fingia de morto também. Quer mandar para a gente os vídeos? Manda! Você que está assistindo a gente pode sugerir pautas, enviar vídeos para o nosso WhatsApp. Inclusive, pode aparecer aqui com a gente também o seu trabalho desenvolvido aí no campo. 982220018. Você também pode assistir as nossas reportagens lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Record TV Goiás. E já aproveita e se inscreve, né? Você também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, que está aí no seu vídeo, ó. Arroba Record TV Goiás. Uma indústria goiana, que fica na região de Silvânia, é especializada na fabricação de derivados de milho para crianças que têm restrição alimentar. A empresa produz seis variedades de milho e já exporta para mais de 20 países. O desafio agora é aumentar a produção de produtos orgânicos. A região de Silvânia, em Goiás, é rica. Nossa produção de grãos, sem dúvida, é o ouro dos goianos. Mas antes de toda essa matéria-prima se tornar inúmeros produtos que saem daqui para o mundo inteiro, ela passa por um processo rigoroso de qualidade que a gente vai conhecer agora. Após a colheta, então, aqui na indústria, a gente recebe a produção toda. Fazemos as análises necessárias de qualidade e de todos os procedimentos que o nosso padrão de qualidade exige, né? Limpamos o milho, transformamos ele num produto homogêneo, seco e limpo para processamento. E mandamos ele, então, para dentro da fábrica, onde a gente faz todo o processo de moagem e transforma nos produtos que vendemos para os nossos clientes. Me chamou bastante a atenção a cor desse grão aqui. O que tem de diferente aqui? Juliana, então, esses grãos que a gente usa aqui, então, a gente faz todo o cuidado e fizemos toda a escolha das variedades que plantamos aqui nas fazendas para ter um produto de qualidade como esse, dessa forma. Então, a escolha do híbrido, da variedade, é ser plantada na nossa lavoura. E todos os processos culturais que ela passa nos garantem uma qualidade dessa. Para a indústria entrar no mercado, precisou se adequar a um sistema rigoroso. A indústria nossa aqui é certificada e tem todos os padrões e procedimentos de qualidade para oferecer esses grandes clientes. Principalmente dos outros países e grandes clientes aqui do Brasil. Aqui, o milho se transforma em produtos para nutrição animal em forma de ração, como o germem de milho, e alimentação humana em forma de barrinhas e cereais matinais, no caso da fibra do milho, e pode atender até indústrias cervejeiras. Principalmente esse produto aqui é usado para cervejarias e em alguns países ele é usado para extrusão, para fazer salgadinhos e algum outro tipo de lanche. E ao mesmo tempo que a gente tem esse aqui, que é mais grosso, a gente tem esse aqui que lembra muito um palquinho, né? Na verdade, tão fininho que ele é, né? A gente chama esse aí de creme de milho. Então, ele é o produto mais fino que a gente tem aqui do refinamento do milho, né? E esse produto hoje é utilizado muito para a área de panificação e para a área também de macarrões instantâneos. É na terra que o processo que vai garantir a permanência no mercado começa. Quanto é que a gente tem de área plantada hoje aqui para abastecer toda essa demanda da indústria? Se bem que eu acho que é suficiente? Hoje em dia, nos nossos campos de produção próprios, aqui nas duas fazendas localizadas no município de Silvânia e Lusiania, nós produzimos mais ou menos de 50% a 60% da demanda industrial que nós temos aqui, nas nossas próprias lavouras. A gente está no meio da lavoura aqui e dá para você perceber do alto a grandiosidade das plantações deles aqui, de todo esse planejamento. Aqui é uma cultivar e aqui é outra. Sim. Como a gente tem várias demandas de várias outras indústrias, como clientes nossos, então a gente divide os talhões da fazenda em híbridos e tratamentos diferentes para cada produto que nós vamos processar na indústria. Aqui a gente tem um híbrido, uma variedade para certo produto e aqui do outro lado uma outra variedade para outro tipo de produto. Vamos falar de um produto que é muito especial, que eu acho que a maioria das mães que estão assistindo a gente vão gostar muito de saber que a gente tem em Goiás uma empresa que se preocupa com isso e que se especializou para atender as indústrias que têm esse produto. Exatamente, Lujuliana. Aqui nas nossas fazendas, todos os campos e toda a matéria-prima que a BR-1000 adquire dos outros produtores, todas são livres de transgênicos e com alto teor de nutrientes e de cuidados do campo para que a gente tenha um produto bom. Então, esse talhão aqui na minha direita, ele é um híbrido de milho que foi plantado e pensado já para toda a linha de produtos que nós temos para a alimentação infantil. Vamos chegar aqui pertinho para a gente ver. Quer dizer que você está falando para mim que aqui a gente está cuidando de uma planta, de uma lavoura que é especificamente para produzir alimento para bebês. Exatamente. Então, como a demanda do mercado para esse tipo de produto é muito específico e tem vários critérios de qualidade que a gente tem que obedecer, além de nós cuidarmos da nossa lavoura para que não haja contaminação com transgenia de outras lavouras, para que se não haja contaminação com alguns alergênicos, entendeu? E para que se tenha um nível alto de qualidade no grão final. Então, nós temos todo um sistema de tratamento, desde o plantio até a colheta e o transporte até a fábrica. As várias estratégias fazem com que os grãos colhidos aqui sejam extremamente saudáveis e recebam selos de qualidade. Uma delas é o plantio de girassóis. Aqui na propriedade tem milho a perder de vista, mas o que é essa plantação aqui? É girassol. E todo ano, cerca de 200 hectares são plantados com planejamento de propósito, né, Rubens? Sim, Juliana. Aqui a gente faz toda entre as lavouras de milho, principalmente de variedades diferentes. E no caso, como a gente está vendo aqui, na minha esquerda nós temos uma lavoura de milho branco. Então, além do milho amarelo e todos os outros produtos que a gente faz do milho amarelo, a gente também processa milho branco, planta, trata e processa milho branco na nossa indústria. Principalmente para indústrias de tortilhas mexicanas, a gente fornece matéria-prima e também exportamos alguns produtos de milho branco para outros países que têm necessidade e têm a cultura de se comer derivados de milho branco. Para isolar, então, a área do milho amarelo com a área do milho branco, para que não haja cruzamento entre os pólenes deles, a gente planta, então, girassóis, uma lavoura de girassol entre eles, para isolar a área um do outro e aproveitar a área para ela não ficar sem nada de cultivo em cima dela nessa época. O milho branco aqui representa maior lucratividade, inclusive no mercado internacional. A gente consegue agregar até 30% no valor dele aqui na lavoura, mais caro do que o amarelo. E o mercado nacional não consome? O mercado nacional consome boa parte até, mas aí também é um mercado com um valor um pouco melhor também. A empresa exporta para o Brasil inteiro e para mais de 20 países, incluindo Europa e Ásia. Empresas com alto nível de exigência para comprar os produtos brasileiros. A gente está com um cliente novo na Austrália, então, que faz cereais matinais e também barrinhas de cereal. E o grande propaganda deles é a alimentação saudável. Agora, a ideia do produtor é investir mais em matéria-prima orgânica. Ele acredita na capacidade de produção do país para a demanda, inclusive para a exportação. Somos já certificados há um ano para processar milho orgânico. Fizemos alguns testes com o produtor orgânico parceiro nosso. E esse ano nós vamos lançar também mais um lote novo de produtos orgânicos em parceria com o produtor aqui próximo. Mas ano passado a gente já fez um pouco, já chegou até a distribuir para alguns clientes. E esse ano agora a gente quer continuar investindo nessa área também, devagarinho. Que é uma área rentável. Que é uma área rentável, com certeza. Hoje, alimentação saudável, seja de produtos integrais, convencionais, livre de glúten, como é o caso do milho, e orgânico, isso é um mercado que ele existe, a demanda é alta. E o Brasil tem boa capacidade de poder produzir, inclusive exportar alguma coisa desse tipo. Só para você ter uma ideia da qualidade do que é produzido aqui, olha só a altura desse milharal. Agora, se eu já mostrei para você aqui e a gente já fica encantado, agora vamos ver lá de cima. Segundo o produtor, o milho goiano é o melhor para a alimentação humana no mundo. Vários fatores de clima, fatores de solo e fatores também da nossa técnica, do nosso pessoal que a gente tem aqui, isso torna a nossa matéria-prima muito famosa. E os produtos, em consequência, feitos dela, muito famosos no mundo. Dá gosto de ver os nossos produtores goianos trabalhando, né? Gente, não há de ver, que já fez um ano que eu estou nessa casa maravilhosa que é a TV Record. Então agora eu saio de férias, vou deixar você em ótima companhia e daqui a 15 dias eu volto. Mas te agradeço pela sua companhia e de estar sempre com a gente aqui no Agro Record, tá? Um beijo grande para você! Tchau! Tchau!